Oh, 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 oh Só de que o senhor mudou Oh, 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 oh Ela diz que tá tudo bem Ela diz que tá tudo bem Que já não quer saber mais Da nossa relação e de mais ninguém E me diz que tá uma boada Que o nosso amor deu nada E que de mim já não senti mais nada Mas ela foi tudo que me fez feliz Eu também fui tudo que a fez feliz Do nada, ela me diz bye bye No viagem deste amor chegou ao fim Ela me diz go bye Infelizmente o nosso amor chegou ao fim Ela me diz go bye O que não entende como é que acabou assim Ela me diz go bye A nossa relação é linda Baby Não sei o que aconteceu Para tudo terminar assim Eu sinto falta do teu cheiro Eu sinto falta do teu abraço Baby eu amo-te Eu adoro-te Sem saudade de ti Ela me diz go bye Goodbye Goodbye Infelizmente o nosso amor chegou ao fim Ela me diz go bye Goodbye Goodbye Ela me diz go bye Infelizmente o nosso amor chegou ao fim Ela me diz que o pai, infelizmente o nosso mal chegou ao fim Ela me diz que o pai, o que não entende é como é que acabou assim Ela me diz que o pai, infelizmente o nosso mal chegou ao fim Ela me diz que o pai, o que não entende é como é que acabou assim Ela me diz que o pai, o pai, o pai, o pai Ela me diz que o pai, o pai, o pai, o pai Oh no, I'm mad, I'm just gonna fly Oh no, I'm just gonna fly